Eu joguei esse novo jogo de One Piece 3D para celular e sério, ele é muito incrível. E nessa caminhada minha pelo jogo, eu tirei um personagem muito bom. Você quer saber que personagem é esse e o que ele faz? Mano, fica comigo até o final que sério, esse vídeo tá incrível e eu acho que você vai gostar muito. Então, sem mais delongas, mano, vamos pro vídeo, velho. Bem, mano, vamos lá. Deixa eu... Primeiramente eu quero, mano, quero tentar aqui recrutar alguns personagenzinhos, mano. Esse aqui não é um jogo nada, mano, nada pay to win, velho. Olha ali em cima, eu tô com 35k de diamante, velho. Isso tudo que eu coloquei código e que o jogo me deu, velho. Então esse jogo aqui não é nem um pouquinho pay to win, mano. Vamos, sei lá, eu tava vendo isso aqui. É hair crew, man. Vamos ver se eu consigo alguma coisa aqui. Aparentemente aqui são os harons, né? Alguma coisa bem rara que tem. Eu espero, eu acho. Vamos ver. Vou comprar mais cinco vezes aqui. Se eu não vim, eu vou no normalzinho lá mesmo, mano. Porque isso aqui não veio nada. É, resumindo, só merda. Ó, inclusive eu meio que ganhei diamante também com isso aqui. Mano, é muito bom, velho. Ok, eu quero conseguir o Kuma, mano. E... Será que eu consigo o Kuma? Será que eu consigo mais coisas do Kuma? Tem um fragmentinho do Kuma ali, velho. Enfim, é, eu acho que se eu ficar ali eu não vou conseguir nada. Então, mano, eu vou lançar daqui do recrutamento normal mesmo, velho. Aqui, ó. Advance Recruit. Aí já temos aqui, né, a namoradinha do Sanji. Tipo muito ela, enfim. Eu sou meio maluco. Vamos aqui comprar aí. Mano, vai vir agora o melhor personagem. Olha lá, vai vir o melhor... É... Então, né? Viu, Luffy? Padrãozão do jogo. Vamos comprar mais, mano. Agora vai vir. Agora confio, velho. Vem, vem. Vem, vem em mim, velho. Vem em mim. Ah, veio o Brook. Hum, interessante, interessante. Mais algumas vezinhas, vamos ver. Vem, vem, vem. É, o bom Klay. Sim, não é dos melhores personagens do game, mas... Eu gosto dele. Vamos lá, vamos lá. Dale, mano. Uh, Bastil. Eu gosto do Bastil, mano. Pra ser bem sincero, eu acho ele muito hype. Será que eu consigo alguma coisa boa agora, mano? Torçam por mim, velho. Uh, SS, mano. Já era. Zeramos o game, mano. Veio o Ace, cara. Ah, Robinzinho já tinha. O que mais? O que mais que veio? Uh, Vergo, mano. É, tamo dando sorte, velho. Vou ser sincero que esse jogo aqui não é aqueles jogos que te fazem gastar 50 milhões e você não ganha nada, velho. Uh, Deus Bug, velho. Gamo um Deus aqui no game, velho. A gente é impressionantemente bom. Dale. Uh, Rebeca. Eu gosto bastante da Rebeca. Assim, da personalidade dela. Se é que vocês me entendem. Enfim. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Opa, calma aí que eu não vi. Uh, é... Ok. Vamos mais uma vez. Mano, mais um SS, eu acho, ó. Já apareceu aqui em cima. Já me deu spoiler, mano. Sabo e Ace, velho. Não, não é possível, cara. A gente é muito sortudo. O que que veio? O B, pô. Nossa, eu podia ganhar o LOL, né? Hum, acabou os diamantes, velho. Estou bem triste. Ó, dá pra gente comprar uma vez. Vamos ver. Não tem sorte, será? Não, não, não. É, agora já era. Esgotou real os diamantes. Vamos alterar a nossa crew aqui. Vamos... Vamos deixá-la no esquema, velho. Pelo amor de Deus. Ó, já vou vir aqui, mano. Já vou trocar o Luffy, mano. Simplesmente, amigo. Desculpe, mas veio coisa melhor. Acezinho, né? Quem que eu troco, mano? Eu vou trocar a Vivi, mano. Porque, pelo amor de Deus, né? Jogar com a Vivi não dá. Sabozinho de lei. Eu vou trocar a Baby 5 também, porque não tem. Porque ela tá aqui, se eu tenho coisas melhores, né, mano? Tipo, o Vergo. Vergozinho. É o cara dos bambus, né, velho? Pelo amor de Deus. Esse Zoro aqui, ele é ok, mas não é dos melhores. Então, né? Eu posso estar trocando ele aqui, mano, pro Bastil. Porque eu quero muito Bastil, assim. Simplesmente, eu gosto do Bastil, velho. E o Chopper eu vou trocar aqui por quem, mano? Por quem? Deixa eu colocar alguma coisa. Colocar o Brook, mano. Mano, colocar o Brook eu não tenho nada a perder. Dá pra me dar upgrade em algum deles, mano? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Dá pra me dar upgrade em você, amigo? Hum... Não. Você dá... Deixa eu ver se dá. Mano, não dá pra me dar upgrade em ninguém, cara. Sério, é isso? É, tristeza apenas. Vamos continuar nossa jornada aí. Vou mostrar um pouquinho do game pra vocês. Esse jogo me lembra muito Fighting Path, mano. Eu não joguei Fighting Path porque o jogo é todo em japonês e eu, né? Eu sou uma jamanta. Eu já não sei jogar jogo em português, mano. Em japonês, quem dirá. Vamos ver aqui um online quiz. Quantos canhões Going Mary tinha? Mano, aí você me pegou. Vou lançar quatro. Acertei, mano. Quatro. Ganhei diamante. Olha, esse jogo é muito bom, velho, com a gente. Ele é muito fofinho. Vamos aqui jogar uma partidinha aqui. Vamos no Adventure, velho. Vamos ver o que o jogo nos oferece, mano. Vamos lá, estamos aqui no arcozinho do bug. Vamos lá, vou mostrar um pouquinho do game pra vocês porque esse jogo, ele é bem bacaninha. E ele tá, mano, grátis na Play Store, mano. Eu consegui baixar ele na Play Store. Não tive que pegar vírus em cinco sites diferentes. Ok. Mano, já respeito o jogo quando começa essa música. Ó, Bastil já atacou ali. Tá no automático. Deixa eu tirar do automático porque, pô, aí não vale, né? Quem é o boss? Quem é o boss? Ah, você, amigo. Cabaje, você. Receba, mano. A gente vem aqui com esse. Mano, ele é bem padrãozinho o jogo mobile, tá ligado? Ele simplesmente te... Você sai clicando, ele faz tudo pra você. Olha lá. Toma, mano. Ganhamos. Ganhamos. Simplesmente aqui a gente é muito bom. Embora a gente não tenha feito nada. Aí, ó. Ganhamos já diamante. E, mano, vamos contra o Deus bug agora, cara. Vamos contra o Deus bug aí. Porque agora o bagulho vai agitar, amigos. Vamos lá de... Já taca aqui com o Bastil, né, mano? Ok. Já vem o Ace em seguida. Toma tiro, amigo. E agora o bug, mano. O bug. Ok, vem a Robinzinha. Ah, não. Continua do Bastil. É, a gente matou o bug. Nem usou as skills ali. Eu queria testar as skills, mano. Só que não vem ninguém mais forte, mano. Só vem personagem meh. Enfim, ó. A gente pode dar o upgrade agora, eu acho. Vamos upgradear aqui o sabozinho, mano. Dragon's Claw. Ok, a gente dá mais dano. Ó, a gente já consegue aqui o Pegueira e dar o sabo pra... Né? Mas... Isso daqui a gente não consegue, mano. Esse jogo, ele é muito fichinha, mano. Ele me dá as coisas de graça. Olha só. Vamos lá, mano. Vamos mais um adventure aqui. Porque eu tô... Quero saber aí... Pera aí. Antes, mano. Eu quero saber o que é esse fleet aqui. Ah, mano. Olha, tá tudo bloqueado, cara. Eu só queria... Pô. Só queria navegar pelos mares aí. Tá tudo bloqueado. Level 20. Mano, jogo mobile é basicamente isso, ó. Você sai clicando. Tem... Mano, esse jogo é muito poluído. Isso me dá muita agonia, velho. Enfim, chega, né? Pelo amor de Deus. Vamos aqui no adventure, porque eu tô surtando. Mano, vamos contra o God of Sop, né, velho? Pelo amor de Deus. Já matamos aí o Deus Bug e agora o God of Sop, né? Ok. Olha, já... Vamos ver a skill do Bastil, mano. Bastil já pode atacar com skill. Vamos lá. Tome. Ok. Ace. Robin. Mano, olha, a gente vai ver a skill do Ace, mano. Vamos ver qual é a skill do Ace aqui. Do Ace não, do Sabo. Nossa, mano. É bem bonita. O Vergo já pode atacar também, mas eu acho que ele não vai conseguir, né? Porque, pelo amor de Deus, a gente mata todo mundo em um hit, velho. Ó, a skill do Ace ali também, bem bonitinha. E Sabo de novo, mano. Só queria ver a skill do Vergo, cara. Completar mais esse arquinho aqui, mano. Esse arquinho do God of Sop aí. Porque eu quero, mano, eu quero ver a skill do Vergo, cara. Pelo amor de Deus. Tan, 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 tararam. Tá, vamos lá. Agora o Brook já tem a skill liberada. Se eu não conseguir ver a do Vergo, imagina a do Brook, velho. Pelo amor de Deus. Derrotar aí o Kuro, né, mano? Seba, amigo. Home. Ah, já morreu, velho. O Ace e Sola, simplesmente. Mano, é porque a gente começou muito bem, velho. A gente tá com um personagem SS no começo do game. Tipo, isso é muito, muito, muito bom, velho. Ahn, ok. Bom, ok, mano. Esse jogo me dá muita agonia porque fica um monte de bolinha vermelha, cara. E, meu Deus, eu sou ansioso. Eu quero sair clicando em tudo isso. Não sei, isso me deixa agoniar. Fazem ideia. Aqui nos personagens que tem, a gente pode ver um pouquinho de todos os personagens que tem no game. Tem o Enel, o Sop, o Cavendish, o Ivankov. Mano, tem muito personagem bacana, cara. Tem a Perona, cara. Olha isso. O Ryuma, nossa. Tem até o Caesar Clown, velho. Esse jogo aqui, ele é bem completo nesse quesito de personagens. Tem esse Luffy com a roupinha meio que do Gold Roger, né, mano. Bem bonito, cara. Eles fizeram um bom trabalho deixando o game em 3D, mano. E tem aqui o personagem odiado aí pelo Vitor. Vai tomar no arzinho. O Kid, mano. Melhor personagem do jogo. É antes do time skip, mas é bem bonito ainda. Vamos terminar esse arco logo aqui. Pelo amor de Deus, ninguém merece. Eu não sei se eu vou grindar nesse jogo pra conseguir personagens pra trazer mais vídeos. Porque, sinceramente, esse tipo de jogo não me agrada, velho. Olha isso. É um jogo que você só sai clicando, velho. Tome. Mas eu, sinceramente, eu... Eu queria muito jogar o Fighting Path. Quem sabe eu traga o Fighting Path, né, mano. Pode ser que eu traga aí mais pra frente. Eu vou... Vou pensar nesse caso. Ok, vamos derrotar o Django. Aqui. Ah, mano, ele já morreu, velho. A gente sempre fica perto de usar a skill do Virgo, mas a gente nunca consegue, infelizmente. Eu acho que a gente terminou esse arco. Terminamos, será? Será que zeramos esse arco? Deixa eu ver. E é isso, mano. Esse jogo é mais isso. Não tem muito o que fazer nele, né? Ele é bem poluído, meu amigo. Olha esse daqui na tela, mano. Tem como mudar o personagem que eu fico andando, talvez? Deixa eu ver. Não, esse aqui eu mudo o nome. O Luffy. Ah, dá pra mudar o personagem, ó. Andar com o Bastil. Deixa eu ver. Ah, mas não muda aqui, velho, com quem eu ando. Que tristeza. Deve ter como, sim, mas eu sou bem, 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 bem burro. Com certeza eu não devo estar sabendo como fazer, velho. Se alguém souber, me informe, porque, sério, isso é bem, bem triste. Bom, mano, mas enfim. O vídeo foi esse. Eu espero que vocês tenham curtido de verdade. Esse joguinho é bem, bem, bem legalzinho pra passar o tempo, tá ligado? Não um jogo que eu jogaria no meu dia a dia, mas é legal, mano. Então, se você curtiu o vídeo, não esquece de deixar aquele like, entrar no servidor do Discord, que tá aí na descrição, como sempre, mano. E é isso. Valeu, falou, e já sabe, né, mano. Fui, véi. Uff. Fui, véi. Obrigado.